E olha só, os deputados começaram a votar hoje o reajuste dos servidores do Judiciário e também do Legislativo. Os percentuais são bastante diferentes dos aplicados para os trabalhadores aqui do Estado. Vamos ver na reportagem. A justificativa para reajustes diferenciados se baseia no orçamento próprio destes órgãos, que tem folhas de pagamento e datas base independentes do funcionalismo público do governo do Estado. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, o percentual da casa vai ser de 8%. O governo federal ficou 9%. Os poderes aqui, demais poderes, chegaram a quase 13%. Então nós ficamos no meio termo. 8% é o número, um percentual que nós entendemos ser justo e necessário. No Tribunal de Contas, o impacto financeiro será de 41 milhões de reais. No Tribunal de Justiça, as despesas vão aumentar em 31,7 milhões de reais por causa dos reajustes. E o Ministério Público do Paraná terá um acréscimo de quase 26 milhões de reais. A oposição apresentou um requerimento sugerindo que o reajuste dos funcionários públicos do Estado também seja de 12,13%. O governo ainda não encaminhou o projeto até a casa. A gente está pedindo para que seja usado a mesma data base, se possível, que seja revisto esse tratamento desigual. Porque nós entendemos que todos têm que ter tratamento igualitário nesse momento. A expectativa é de que o reajuste dos servidores estaduais fique abaixo do concedido aos funcionários da Assembleia Legislativa. Obrigado. Obrigado.